Boa noite, netinhos, querido. Primeiramente, a vovó SMR, vovó Neuza, que agradecer muito os quase 3 mil inscritos aqui do vlog da vovó SMR. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Vou resumir num vídeo só, tá? E pra vocês entenderem como foi a luta de vida da vovó SMR. Meu nome é Neuza Maria Moraes Terra, mas quando eu nasci, a minha mãe verdadeira me abandonou na casa da minha mãe, que me adotou, a afinada mãe Olivia, lá em Penápolis, cidade de São Paulo, interior. E a minha afinada mãe Olivia, desde que ela me encontrou, ela conta que ela me achou na lata do lixo dela. Então, desde pequenininha, é essa a história que eu sei, que ela me achou nessa lata do lixo. E ela me acolheu, no primeiro momento já gostou, apaixonou pelo meu chorinho. E eu fui criada até os 7 anos, porque ela veio a falecer. Mas desde que ela me adotou, ela já me colocou no nome dela, me registrou. Meu nome verdadeiro era Neuza Maria Mesquita Carvalho Barbosa de Oliveira. Mas aí eu vivi uma infância linda, onde eu passeava muito nessa cidade Barbosa, que é uma cidade de, tipo, interior bem sítio, bem gostosa, bem tranquila. Mas agora ela já cresceu um bem bocado. E o irmão da minha afinada mãe Olivia, tio João, que fundou essa cidade. Então, a cidade, praticamente, tem muitos parentes da minha afinada mãe Olivia lá. Eu tenho umas primas lá que eu amo demais, de coração. Eu tenho muito carinho, porque nós crescemos junto. Eu vivi até os 7 anos de idade lá. Eu ia no sítio lá, colhia esse milho. Eu via minha tia fazendo pamonha, fazendo cural, pamonha doce, pamonha salgada. Eu andava a cavalo, andava de atrator. Eu não tinha medo de nada. Eu era uma criança bem feliz e livre. Mas a minha mãe Olivia, ela sofreu um acidente, porque onde ela ia, nós íamos juntos. Viajava muito de trem com ela. Era tão bom quando tinha trem. Eu viajava muito de trem, de ônibus. Ela era bem de situação. Ela tinha três filhos. O Renan de São Paulo, a Eunice de São Paulo e a Neuza de Catanduva. O meu nome mesmo, na verdade, eu sinto que ela colocou Neuza, porque ela... os filhos quase não a visitavam muito, sei lá. Ela era... as primas falam que ela era bem difícil, gênio difícil, forte, bem geniosa. Eu achava minha mãe tudo de bom. E ela era muito esperta, muito ativa. Eu lembro dela fazer os coques, assim, em cima da cabeça, muito elegante, muito bonita. E eu sei que a minha vinada mãe, ela... quando eu tava com sete anos, ela foi visitar uns parentes em Bauru. Ah, mas deixa eu falar. Ela só colocou meu nome Neuza. Eu sinto que talvez... não é pra fazer inveja de ciúme pra irmã Neuza que eu tive, né, que eu sou adotada. Elas são filho legítimo dela. É porque acho que ela queria a atenção dos filhos. Foi uma forma dela chamar a atenção, mas eu não sei. Colocou mesmo o nome da filha dela de Catanduva. Bom, o tempo passou. Ela foi visitar uma prima. Uma prima alcina lá em Bauru. E... e... nesse dia eu chorei que eu queria ficar numa escolinha. E lá eu fiquei na escolinha. A escolinha, a diretora permitiu que eu ficasse. E eu brinquei muito. Eu sei que deu a tardezinha e nada a minha mãe chegar. Ela teve, assim, uma morte muito triste porque ela tinha cataratas. Naquela época não se fazia cirurgia de catarata. Ela até tinha condições pra pagar, mas ainda não tinha, assim, é... o equipamento, os médicos, a especialidade mesmo, como tem hoje, né, tecnologia. E eu sei que ela foi visitar essa tia Alcina, foi pegar o elevador, não enxergou e caiu no poço do elevador. Foram achá-la bem de tarde. Toda a vida eu estava com ela. Então eu falo assim, ah, meu Deus, se eu estivesse com ela, eu tinha puxado a mãozinha dela, eu não tinha deixado. A gente não sabe, né, qual a vontade de Deus. A missão dela foi cumprida. E hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que talvez eu poderia ter ido junto com ela, ou talvez eu poderia ter salvado, mas era o momento dela partir, né. E eu sei que depois dela ter partido, eu sofri muito, porque eu já fui abandonada pela minha mãe verdadeira. Só que quando, nesse período que eu vivi com a minha mãe, com uns quatro, cinco anos, foi uma senhora lá falando que era minha mãe. Toda alcoolizada. Aí eu corri, enfiei debaixo da saída da minha mãe Olívia. Ela não é minha mãe não, mãe é essa aqui, minha mãe, aí a minha mãe Olívia falou, a senhora vai embora. Sei que deu um prato de comida pra ela, deu pra ela comer, a senhora vai embora, não aparece mais aqui, porque... Aí ela me contou, essa é tua mãe verdadeira, mãe que você nasceu da barriga. Mas ela te abandonou aqui, e eu que sou tua mãe que te crio. E eu sempre quis... Ela era minha mãe, pegou de nenenzinho. Tinha sete anos quando ela faleceu. E aí eu fui viver um momento de outra fase. O juiz veio perguntar com qual dos irmãos queria ficar. Eu escolhi ficar com o Renan, que morava em São Paulo. Eu morei na Alto da Lapa, não lembro bem. Eu lembro que a casa dele era um casarão, que é família rica, de andar, azul. Eles tinham umas tartarugas, eu ajudava a cuidar da tartaruga. Só que a mulher dele tinha... Não gostava muito de mim. Ela tinha três filhos. Eu não sei se ela sentia ciúme, o que ela sentia. Eu sei que assim que teve a oportunidade, com oito anos, ela falou pro marido, vamos colocar essa menina no orfanato. Aí me colocaram no primeiro orfanato em Lorena, perto de Aparecida do Norte. E eu morei nesse colégio de Freiras. Era um colégio enorme, de andares. Eu lembro que a noite eu ia pegar, beber água, morria de medo, porque falavam que tinha o homem da corrente que arrastava pelos corredores. Imagina eu criança, eu morria de medo. Olha, eu vivi coisas assim que se eu fosse contar, vira uma novela, um filme. Os morcegos, que as irmãs davam bambu pra gente balançar, balançar e matar morcego. E caía tudo, sem luz. Hoje eu falo, nossa, se tem uns morceguinhos frutíferos, esse não faz mal pra saúde. Mas o perigoso é aquele que suga sangue dos animais, né? Mas eu sei que eu vivi coisas assim, surreal. Eu ficava triste? Claro que ficava. Perdi minha mãe, às vezes eu sonhava, via ela, sempre via ela no pé da minha cama. Sempre senti que ela sempre foi um anjo da guarda meu. E eu lembro dela, eu fui emocionar. Não quero emocionar. E então, assim, eu imagino as crianças que são abandonadas, deixadas na rua, que os pais não têm carinho e amor. Eu só tive uma filha que Deus me deu, mas eu cuidei dela, dei tudo que eu pude. Eu renunciei a muitas coisas por ela. E renunciaria até hoje. Renuncio até hoje. Pela minha filha, pelo meu neto. Uma mãe deixa de viver pelos filhos. Eu cresci, eu não tenho margo da minha verdadeira mãe. Eu fui conhecer ela depois, uns 18 anos. Uma prima fez questão de eu conhecer ela. Depois eu vou chegar e tá. Mas eu falo assim, a minha mãe queridinha é minha mãe Olivia. E quando ela faleceu, meus irmãos me tiraram o nome do meu registro, colocaram o meu nome, Neuza Maria Moraes, colocaram o nome da minha verdadeira mãe. Não vou falar aqui porque não quero encontrar ela mais. Sei que eu devo ter uns seis, oito irmãos. Não conheço nenhum. Também não quero porque as irmãs que eu ganhei, que foi criada no orfanato, pra mim, eu considero irmã de sangue, que foram criadas comigo. Eu tenho até hoje. A Neide, a Célia, a Lúdia, a Tereza, a Marla, a Ruth, a Cláudia, a Natalina, a Elvira, a Vandete, a Vera, todas que criaram comigo. A Cida, a Grande, considero como irmã. Essas são minhas irmãs. Não de sangue, mas minhas irmãs. Por que cresceram comigo no orfanato? E eu penso assim, eu não posso fazer um vídeo muito grande, mas eu vou fazer esse pro canal do SMR, porque no vlog tem tempo, né? E no SMR eu posso pôr mais tempo. Vou pôr lá, tá bom? Então, porque alguns pediram também. Então, eu penso assim, que a gente tem que valorizar, se você tem tua mãe e teu pai, abraça. Se você tá desentendido com teu pai e tua mãe, pede desculpa. Mesmo que eles tenham a cabeça mais fechada, que não entendem determinadas situações, não entendem determinada escolha de vocês, mas perdoa no seu coração. Curtam ele enquanto você tem, porque quando não tem, é muito difícil. E eu sei que esse meu irmão tirou meu nome pra mim não fazer parte da herança da minha afinada no livro. Me colocou lá no orfanato em Lorena. Depois era pago, gastava, eles retiraram de lá, me colocaram. Eu tive que operar da garganta, não tem as amígdalas, porque fiquei muito frágil. Tem um histórico de anemia, né? De criança. Aí eles trataram, cuidaram de mim, mas depois descobriu esse educandário Nossa Senhora Aparecida em Guararapes. E me colocaram lá. Quando eles vieram pra cá, de São Paulo, capital, pra Guararapes, eles entraram em Arassatuba, onde morava essa prima minha desde, que hoje é falecida, já vai fazer uns 4, 5 anos que ela faleceu. Essa prima, ela é filha da dona Alzira, falecida, que é a irmã da minha afinada mãe Olivia. E ela sabia que eu tava em Guararapes, mas ela não podia ficar comigo naquele momento, porque a mãe dela, a dona Alzira, tava muito doente. Ela já era desquitada na época, separada do marido. E já era difícil pra aquelas épocas, uma mulher professora desquitada, as pessoas olhavam com outros olhos. E o ser humano, né, passa tanta coisa, sofre por preconceito, por as pessoas julgarem, né? E o nosso julgamento não tem que vir da terra, Deus é que nos julga, Deus que é maior que tudo, sobretudo nós, né? Então, quando ela soube, ela soube que eu fiquei em Guararapes. E eu fui morar lá. E quando eles me deixaram lá, me abandonaram, não vieram mais. Eu lembro que, acho que eu tinha, eu fui com 8 anos pra Guararapes, com 9 anos, parece que eles apareceram uma vez, me buscaram pra passar umas férias com eles. Me levaram, tudo, sabe? Fui pra Jundiaí, onde eles tinham um sítio e tal. Depois, eles me trouxeram, devolveram de novo pro orfanato, nunca mais me buscaram. A gente passa abandono na vida, muito abandono. Eu já superei isso, é que contar pra vocês me faz recordar. Não é legal, mas eu tô falando isso porque muitos ficam pedindo, quer saber a história da vovó e se me... E aí, eu morei nesse educandário dos 8 aos 18 anos. Lá foi a melhor parte da minha vida, a infância que Deus me deu. Lá eu aprendi a subir em pé de abacate, pé de goiaba. Lá era um sítio, é lindo. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de poder ajudar, fazer doação, ou poder visitar o Educandar Nossa Aparecida, da Ordem Dom Luiz Orione, eu vou ficar muito feliz, agradecida. Quando eu comecei meu caminhão do ASMR, eu criei pra ajudar lá. Agora eu vou ver se através do segundo eu consigo, né? Então, lá eu fui muito, muito, muito feliz. E quando eu estudei, eu estudei a vida inteira lá, né? Até os meus 18 anos. Lá eu conheci, nós tínhamos madrinha. E as madrinhas, no final de um ano, assistiam teatro. Nós sempre fazíamos teatro no final do ano, que as irmãs ensaiavam nós, colocavam a Maria Fernandes pra ensaiar. Nós fazíamos teatro, apresentava esse teatro. Até no final eu sabia que eu ia ganhar da minha madrinha um saponete, coisas higiênicas, uma roupa, um calçado, alguma bijuteria, alguma caixa de bombom. Aquilo pra mim era, nossa, que delícia. Que gostoso, quer ser criança, né? A gente, coisas pequenininhas, a gente fica feliz. E a madrinha levava, de vez em quando, pra passear esperando a casa dela, levava pra outro lugar. E eu tive pessoas em Guararapes, a Mônica Sanches, a minha madrinha era do Nascida Nunes, Seu Zé Nunes, que sempre me levavam pra passear na casa dela. Aí eu tive uma professora de português no ginásio, Anitta Matsui, Anitta Yoko Matsui. Anitta Yoko Natsui. É, Matsui, acho. Ai, tô até emocionada, tô errando o nome. Anitta Yoko Matsui. Eu tive uma professora de português, que além de ter me ensinado muito português, conjugar verbos, escrever melhor. Ainda tem algumas dificuldades, porque nós não somos perfeitos. Mas ela também quis me adotar. Ela me levava muito pra passear na casa dela. E lá eu fui passear. Eu morei com ela por um período, assistência social ia visitar. Aí não deixaram ela me adotar, o juiz na época. Porque ela era 10 anos só mais velha que eu. Hoje eu tô com 57, vou fazer 58 agora em maio. Ela tem 67, vai fazer 68, né? Só 10 anos mais velha. E ela ainda era noiva, não era casada. Aí a mãe dela ia me adotar, Dona Maria, a Batiã. Era família de japonês. Adoro a cultura, o jeito, eles me educaram. Tenho muita gratidão por tudo que eu passei. Aprendi com eles na minha fase de adolescência. Foi muito forte pra mim, muito bom. E aí a Batiã não pôde também, porque ela é nascida no Japão. Aí é coisa da vida. Aí eu fiquei no decandário, quando deu 18 anos, a tia Alzira, irmã da minha filha da manhã, o livro, tinha falecido. A dona Deise falou, não, eu fico com ela. E eu fui morar com ela. Ela foi uma excelente pessoa, só me ajudou. Tenho gratidão, ela é falecida. Se eu estudei o magistério, ela que me encaminhou pra ser professora primária. Eu tenho muita, muita gratidão. E é isso. Eu vivi coisas intensas. O que eu falo de tudo isso que eu tiro pra vocês? Nós devemos ser grato, agradecido a Deus, agradecido a tudo. Eu não tenho mágoa da minha mãe, porque eu olho, sempre procuro olhar várias janelas, várias portas. Eu olho pra um lado e falo, ela não me abortou, ela colocou eu no mundo com todo sofrimento. Como eu sei também que ela teve, acho que mais de cinco ou seis filhos, todos ela deu. Ela é andarilha, né? Ela não teve condições.